Olá, sou Cris Delpune e bem-vindo novamente ao meu canal. Nessa nova série de vídeos estamos falando do mapa energético e como o nosso perfil energético afeta diretamente nosso comportamento, atitudes, decisões e como nossas energias mudam em situações de estresse. Como vimos, são sete energias e hoje chegamos ao fim. Vamos entender a energia sete, paixão absoluta, criação e zero julgamento, nem em relação a si próprio, nem aos outros. Aqui o raciocínio é claro, eu sou, ganhar ou perder não existe, é uma ilusão. O amor é incondicional, tudo faz parte de nossa experiência, crescimento, aprendizado, jogo da vida. Que coisa boa, esse é o sentimento nessa energia. Grande desafio aqui, acaba sendo os outros conseguirem conectar com você quando você liga a chavinha da energia sete. Porque nessa energia, você entra em órbita, nada te afeta e muita gente, principalmente hoje em dia, não consegue entender esse sentimento de paz absoluta. A pergunta aqui que você deve se fazer é, o que exatamente me leva a essa energia? E mais uma, o que me tira dela? Bom, chegamos ao fim de mais uma série e logo retomaremos, né? Claro, como sempre, se você tem algum interesse especial, não deixe de colocar aqui. E qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer o seu mapa para saber quais as suas principais energias, entre em contato por e-mail, cris, arroba, crisdelboni.com ou WhatsApp, 202-413-1418. Até breve!